a rádio original da Ford Explorer ano de fabricação 1995 a 1997 não é um receptor de rádio toca-fitas comum ele tem uma saída pré-amplificada não é totalmente amplificado é uma saída de alta potência com canais de 20, 25, 45 watts como alguns rádios normais que equipam os veículos nessa versão ele não tem uma saída amplificada ele tem um conector de alimentação onde entra aqui positivo ACC da chave e o terra ainda tem fio de iluminação aqui saída de remoto e aqui nesse outro conector são as saídas pré-amplificadas de baixa potência como se fossem saídas RCA que sai para um amplificador que tem no carro então ligando ele sozinho no carro normal ele não vai tocar um som sem ter um amplificador para auxiliar a saída que é um volume baixo esse aparelho aparentemente é um aparelho bem conservado porém essas linhas de aparelhos mais antigos tem capacitores eletrolíticos que não resistem a passagem de anos os capacitores eletrolíticos vazam com o passar do tempo e nesse aparelho um capacitor veio a vazar foi reparado o vazamento que teve de ácido no capacitor que corroeu a placa fechou curto em alguns componentes e vamos fazer um teste de funcionamento agora tem um problema na chave também chave tava quebrada foi solucionado parcialmente não tá igual o original mas ainda é possível fazer a função de ligar de ligar porém eu tive que diminuir a pressão da mola que tem aqui dentro assim a gente precisa dar um jeitinho no botão para ele voltar a funcionar corretamente pode ver que aqui atrás eu coloquei o amplificador acionei o amplificador agora vou ligar o rádio chefe do召喚écute o assume o busca automática se nesta athletic tenha com hum Antes do break, a gente curtiu juntos... Bom dia, Carmen, aqui do Rio Pequeno, em Camboriú. Olha que legal, Camboriú. Também tem uma galera que acompanha a gente, né? Gostaria de ouvir música da banda U2. Sou fã de U2. O Bono é bom demais. Verdade. Bonovox é o cara, né? É uma lenda aí, tanto da música quanto do meio ambiente. Um ativista nato. Bonovox e seu U2 da Irlanda para o seu rádio. A música escolhida pela Carmen é... Está conectado sem antena agora. Está pegando só o rádio de locais. Sistema de ejeção da fita é motorizado. Para guardar na memória é só pressionar o botão por alguns segundos e ele já memoriza. Está restabelecido todas as funções. Infelizmente, ele não tem uma entrada auxiliar. Então, para colocar uma placa de Bluetooth USB, vai ser obrigado a criar uma entrada pela entrada de AM. Como cada produto foi produzido, isso se... Obrigado. A saúde é emissão do MP Catarinense. Um dos problemas encontrados para repor outro aparelho, quando o cliente tira do carro um rádio Ford desse modelo, com essas dimensões, é a falta de compatibilidade com os outros aparelhos que existem no mercado à venda. Até mesmo da Ford, o mais comum é encontrar aparelhos desse tipo. Aparelhos 2DIN são mais altos que esses modelos da Ford, desse tipo 1DIN e meio. Já aqui nós temos um painel, também antigo, de época, mas padrão já 1DIN. 1DIN falta espaço no painel, o 2DIN é grande demais. Existem molduras adaptadoras feitas para colocar um aparelho 1DIN no lugar desse 1DIN e meio. Esse tipo de moldura soluciona o problema de acabamento, para esses problemas de compatibilidade de painel para os rádios da Ford. Assim é possível colocar um aparelho 1DIN, um painel que tenha um padrão 1DIN e meio, mais ou menos. Então essa incompatibilidade de tamanho que gera muito problema na hora de repor esse tipo de aparelho, que equipa a Ford Explorer, a Ford Ranger. Esse modelo mais ainda em especial por causa da característica dele ter saído somente para amplificador e não poder tocar os alto-falantes sozinho. Além das funções AM, FM e toca-fita, esse modelo foi instalado a placa Bluetooth no lugar da função AM. Vamos lá, DM. Vamos à demonstração. FM, FM. E aí Aplausos Agora na posição AM Picionamos a função Bluetooth no celular Ele já detectou a placa Abrimos o reprodutor de mídia MP3 dentro do aparelho Ou qualquer outro aplicativo Também vai gerar som Enviar para o Bluetooth para o rádio Aonde foi fixada a placa Bluetooth Essa é a posição da placa O LED acima indica Que está sendo enviado áudio via Bluetooth Se der uma pausa O LED para de piscar Indicando que foi reconectado o áudio Aqui É o regulador de tensão Já que essa placa trabalha com 5 volts Essa é a posição De um canal E o outro canal Que entram no pé-amificador do aparelho Para fazer A entrada de áudio Na função AM Foi desconectada a área de AM E ligada a função Na placa E aqui um ponto de alimentação Quando liga o ACC do carro A chave de ignição Aqui chega o 12 volts E alimenta O circuito integrado E o regulador de tensão Lá atrás eu tenho um amplificador Já que esse rádio não tem amplificador Para poder fazer a função da amplificação Aqui continua funcionando o FM E aqui a fita Os restos das lâmpadas do painel Só acendem quando é ligado o terminal Lá atrás Dimmer Dinominação do painel E aqui a fita Diver Tchau.